A tensão motorista que costuma passar pela rodovia dos Tamoios tem interdições a partir de hoje por causa das obras dos contornos. João Mota tá chegando com os detalhes, já nos contou que a interdição já começou. Explica pra gente então onde exatamente fica esse ponto. João, bom dia mais uma vez. Fala, Arthur. Bom dia de novo pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no Bom Dia Vanguarda. A interdição, ela tá sendo feita logo depois desse supermercado aqui que fica logo na entrada aqui de Caraguatatuba. Tudo tá sendo feito na pista que leva o motorista pra dentro de Caraguatatuba. Ou seja, nesse trecho então logo depois do supermercado, o trânsito vai ser desviado pra pista sentido São José dos Campos que vai ficar então uma faixa sentido São José e outra faixa sentido Caraguatatuba. A previsão é que esse trabalho é essa interdição. Só nesse trecho aqui dure por volta de duas semanas, sempre das seis da manhã às seis horas da tarde, de segunda à quinta-feira. Então de segunda à quinta dessa semana e depois de segunda à quinta-feira da semana que vem, sexta, sábados e domingos. Isso vai ser interrompido até pelo aumento mesmo do fluxo de carros durante esse fim de semana nos dois sentidos por aqui. Esse trabalho aqui tá sendo feito pra implantação de vigas que vão fazer parte de um viaduto que vai ligar a rodovia dos Tamoios à obra dos contornos. Obra que foi assumida pela concessionária que administra a rodovia em 2021 e tem previsão aí de término dentro de 26 meses. A gente vem mostrando isso ao longo dos jornais aqui da Rede Vanguarda. A expectativa, a intenção dessas obras dos contornos é dar mais fluidez ao trânsito e facilitar também o acesso às cidades de Ubatuba e de São Sebastião pela rodovia dos Tamoios. Então, trecho, pequeno trecho de interdição parcial aqui na entrada de Caraguatatuba logo depois desse supermercado aqui. Vai ser uma pista interditada. Então, nesse trecho, nas próximas duas semanas, o trânsito vai fluir por uma pista só, uma faixa de sentido San José dos Campos e outra faixa pra quem chega aqui a Caraguatatuba. Tá chovendo por aqui, o trânsito vez ou outra dá uma intensificada quando passa uma carreta maior, mas por enquanto, interdição fluindo mais tranquila por aqui. Arthur, volto com você. Boa semana pra você e pra todo mundo. Valeu, João. Pra nós, é bem a chegada em Caraguá, né? Mas pelo que você tá mostrando aí, tá bem sinalizado, né? Por enquanto, o trânsito fluindo bem. Obrigado, viu, pelas informações. Bom dia mais uma vez.